salve 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 família estradeira como é que cê está tudo bom eu também tô bom tamo aqui hoje torando no pé pedi e fui mas o meu amigo andré andré marcas andré marco não andré maia andré marco querendo ser ator de novela andré maia fui mais ele até lá no centro fui arrumar gasaiar o óculos que tinha pitimbada e aproveitei e fui no escritório fiquei no escritório por ali pai e tal mas o chefe estão para palmas capital e aí o andré não apareceu também não quis ligar ele que tá com os compromissos e resolvi torar no pezão falta uns 300 metros só para chegar mas eu já andei uns três três eu não sei quantos quilômetros dá mas eu acho que dá uns três lá do escritório aqui o meu caminhão tá logo lá em Rio do do top mas é um qualificado e eu já tô bem cansado as pernas já tá falhando mas nós vai rompendo de vez em quando tem que fazer uma caminhadazinha para não vir ver sedentário eu já tô pra chamar o SAMU que eu já tô hoje olha que máquina top positivo e estamos chegando estamos vencendo o top olha o ciborgue ali ó olha lá atrás da placa meu amigo lequinha olha o parafuso esse aqui pra um pneu é uma beleza olha o ciborgue aí gente pronto vencemos chegamos não sabe como tá chegando comida eu já tô com fome não sei nem que hora é essa mas já tô ocado beleza juventude olha o ciborgue tudo de bom pra vocês depois eu não vou falar mais um bocado não sei nem que mais